MÚSICA Olha ainda, continuando aqui no estádio Municipal, estádio Pinheirão Decisão do campeonato Série B A Laje do Curral disputando O tão sonhado troféu com A Timbaúba, dois grandes times que fizeram Um grande campeonato E com vagas garantidas já para a Série A, para o próximo ano E já temos o grande campeão Estamos falando aqui Da Laje do Curral, a gente vai aproximar Com o nosso cinegrafista Rodrigo, porque já temos O grande campeão aqui Já é decidido Através dos pênaltis É a Laje do Curral O grande campeão aqui Da premiação de 6 mil reais E também esse lindo troféu Que vão levar para casa Para comemorar Está aqui Vamos acompanhar aqui um pouco Da comemoração do time Laje do Curral Está acompanhando imagens aqui Direto da comemoração Vamos lá, vamos ouvir A gente está em campo Ou está na torcida Ou está lá no banco Chega de história O resto é zoada Ganhamos tudo O Roque ganhou O Ronaldo ganhou O Zussu ganhou O Edmilson que é torcedor ganhou Seu Carlos ganhou Seu Jamão ganhou O Buda O Aide que está lá em São Paulo ganhou Esse título é nosso Vamos ouvir o que a gente ganhou Amigo, vamos chegar lá Peguei o troféu Eu quero entusiasmo Eu quero todo mundo Sentir essa questão Olha só A comemoração do time Laje do Curral Comemorando aqui Prefeito Já temos aqui um grande campeão Laje do Curral Não é isso? E um grande jogo Um grande jogo Todo mundo fez um jogo assim Digno Um dos dois que ganhasse Sairia muito merecido Esse jogo Foi até as finais Teve que ter Além dos cinco Cinco penalidades Teve mais penalidades Ou seja Realmente foi emoção Do começo ao fim Um jogaço Fizeram juiz A esse grande Lindo campeonato Da Dacedes Campeonato Da Dacedes Muito feliz com tudo Viva A Laje do Curral Viva o esporte Amador de São Mateus Do Maranhão Foi surpreendente Prefeito Foram dois times Da zona rural Dois times Da zona rural Na série B Vieram para a final E na série A Também São quatro times Que estão Nas finalidades Nas quartas de final Nas últimos Momentos Do campeonato Da série A Então O município de São Mateus Está de parabéns O esporte amador O futebol Do interior Está de parabéns São Mateus Uma grande premiação Uma grande premiação A maior da região Prefeito O prefeito O Ivo Milti Arragão Trazendo para a população De São Mateus Que é um marco Hoje no desporte De São Mateus O estádio Perão Secretário O que chama a atenção São dois times Da zona rural Abrilhantando Esse campeonato Com certeza Hoje encerra a série B E mais novidade A série A Também Na semifinal Tem quatro times No interior Mostrando que os interiores Estão vindo muito forte E deixando o time Da cidade Da zona urbana Para trás E também Trazendo muita novidade No outro ano Muitas coisas boas Também Que o prefeito Ivo já está anunciando Milti Tudo começou Lá atrás Você incentivando O esporte E levando O esporte Do município De São Mateus Em lugares Conhecido Nacionalmente O esporte Daqui do município Tudo na vida É alicerce É uma base Você nunca chega aqui Sem ter antes Construído Algumas Alguns alicerces E hoje fico muito honrado De ver o prefeito Ivo Dando continuidade Um trabalho Uma pegada de frente Para o esporte Nosso secretário Alicim Fazendo um grande trabalho Campeonato municipal Com casa cheia Dois times interiorando Dando chance A oportunidade Para todo mundo igual Sem discriminação Zona urbana Zona urbana Zona rural Campeão Por que? Porque nós temos uma praça Que não envergonha ninguém Aqui nós temos uma praça De esporte De qualidade E só aprimorando E vem mais qualidade Já estamos pensando Já estamos pensando em fazer Algumas proteções solar Ali dos dois lados É com mais tempo É a iluminação Muito mais adequada A caminho E assim De passo em passo A gente vai fazendo Do esporte São Mateus Além de outras áreas Um orgulho Para todos nós São Mateuenses É muita emoção Cara É Três campeonatos Série A Série B E Copa rural O único time do interior Ganhou os três Somos nós É campeão É Fico feliz pela partida de hoje Graças a Deus Pude selar Essa grande partida Com a vitória Passemos aí Por dificuldades No grupo Que a gente pegou Mas Graças a Deus Foi coroado com a vitória Muito bem Então vamos aqui Continuar Conversando aqui Com a comissão Técnica É isso Com a comissão Técnica É uma grande emoção Acima de tudo É isso Lá de qual É Graças a Deus E a gente tem que agradecer Muito a volta Série A Porque Nós somos um time Do interior Um time Do povoado Aqui Imagem do Meari Zona Pesqueira De São Mateus Mas pra nós Não tem mais A maior alegria De ser campeão É contagiante Mas voltar Série A Muito mais ainda Obrigada Técnica Técnica Nóis Música Amém. Amém.